Olá pessoal do YouTube, eu sou o Diego e você está no canal Game The Geese, e eu vou trazer um vídeo um pouquinho diferente hoje para o canal, que eu espero que se torne recorrente aqui nesse ano para gente de 2020, que é trazer alguma dica de jogo de PC, jogo gratuito, principalmente porque a Epic Games realmente traz os jogos gratuitos aqui para gente, tá? Vamos tentar trazer mais coisas de PC aqui esse ano, vamos tentar fazer o nosso upgrade aqui como eu comentei lá na retrospectiva do ano de 2019, fazer o upgrade do processador, mas enquanto não temos esse upgrade a gente se vira com o que tem, e claro, já deu para fazer algumas coisinhas aqui no canal, como jogar o Dead Space 1 e 2, zerando eles, e claro que jogar os jogos que a Epic disponibilizar para a gente, cara, porque eu tenho alguns jogos aqui, eu vou mostrar minha biblioteca nesse vídeo depois para vocês, mas o foco aqui é mostrar para vocês justamente jogos grátis que ela sempre disponibiliza, cara, e aqui é grátis mesmo, não é que nem para você, você tem que pagar uma mensalidade lá, PSN Plus, Xbox lá, Gold, não sei nem qual o nome do Xbox lá, né, para você ter os jogos grátis, não, aqui o bagulho é grátis mesmo, você vem aqui, baixa seu PC, claro, for compatível, você baixa e joga. Então a gente tem algumas ofertas que ainda estão rolando aqui na Epic Games, que eu não vou mostrar porque não é o foco, e a gente está aqui com dois Darksiders, cara, o Warmaster Edition e o Death Invit... Opa, Death Initive Edition, carai, gaguejou aí, Diego, beleza, hein. Então é isso, cara, e tem o Step também, o Step ele exige um pouquinho mais de hardware, é um jogo um pouco mais recente que esses dois, que é o Darksiders 2 e o Darksiders Warmaster Edition, ah, creio eu que esses dois vai rodar em muitos PCs, tá, galera, talvez até com placa de vídeo integrada mesmo, tipo, a galera que tem o Horizon 3 aí vai rodar de boa, acredito, e... ou a galera que tem um processador um pouquinho mais antigo, mas tem uma plaquinha de vídeo de entrada, com certeza vai conseguir rodar esses dois jogos, ah, e como vocês podem ver, eles têm até uma aba de jogos grátis aqui, e uma delas, ah, tá mostrando aqui pra gente, né, que... sempre tem jogo em breve aqui, tá, ah, então galera, eu já peguei uma porrada de jogos grátis da Epic Games, e toda vez eu vou tentar trazer pra vocês todo mês, quando tiver uma novidade, é, já deixo o... né, aqui, ó, como vocês podem ver, é que meu... minha Facebook tá tampando, mas deixa eu sair da frente pra vocês verem, sai da frente, tá vendo aqui, ó, o íconezinho da Epic Games, eu já deixo aqui aberto no... do N2 do Plano, pra sempre tá olhando e sempre tá vendo o que que vai ter de novidade aí, principalmente do... de PC aí, principalmente porque é grátis, tá, eu vou mostrar minha biblioteca agora pra vocês, pra eu mostrar pra vocês como compensa você baixar, instalar aí o... esse... esse... essa home, né, esse programa aqui do... do... da Epic Games, deixar instalado no seu PC, mesmo que você não tenha um PC que rode a maioria dos jogos agora, cara, mas que você tá pensando em fazer upgrade, realmente tem isso... tá levando a sério essa ideia, deixa aqui, já instala, porque quando você pegar o seu PC novo, é só logar na sua conta e baixar os jogos. Eu tô na minha biblioteca aqui, e eu tô com vários os Arkans, tá, que foi o que eu consegui na... na data de aniversário, se eu não me engano, de 50 anos do Batman, se eu estiver errado, quem souber me corrija aí. Ah, então eu peguei três Batmans, peguei três Arkans aqui, peguei o American Nightmare, né, que é o Alan Wakes, que também... tudo isso grátis, galera. Os Darksiders que eu mostrei agora, Hello Neighborhood ficou grátis uns dias atrás, tá? Ah, Lears of Fierce, metrô 2033 também, soma... Ah, deixa eu ver aqui mais esse Step e esse Yoka aqui, que eu achei bem legal, que eu tô pensando até em baixar e zerar em live com vocês, jogar em live com vocês, porque é um joguinho bem divertido, bonitinho, eu acho que eu vou conseguir jogar controle também, eu vou baixar e fazer esse teste pra ver se dá pra jogar aqui, é um joguinho bem legal, cara, interessante. Ah, deixa eu até abrir ele e mostrar ele aqui na loja, pra vocês verem, eu peguei ele grátis, olha o valor dele, 57,99, cara, e eu peguei ele gratuitamente, então compensa muito, cara, se vocês ficarem de olho aqui no... opa, no site da Epic Games, né, ele lembra meio que um... dá um crash, cara, é um joguinho que eu fiz até o Rayman, né, lembro um pouquinho o Rayman. É bem interessante, cara, grátis, bonito, os gráficos bem bonitos mesmo, bem divertidão, né? Galera que é um pouquinho mais das antigas que nem eu, gosta de jogo assim, a gente foi criado praticamente jogando em jogo assim, tá ligado? Muito bacana. Eu peguei grátis, então, galera, compensa muito você tá aí, instalando o op da Epic Games no seu PC, e sempre que tiver novidades, eu vou trazer pra vocês, vamos voltar pra biblioteca, biblioteca não, perdão, pra loja, sempre que tiver novidades, eu vou tentar trazer pra vocês, então, aqui, ó, corre, galera, aqui, até o dia 9, dia 9, a gente tá hoje no dia 4, eu vou subir esse vídeo, tentar subir esse vídeo na segunda, não, vou subir no domingo, então corre, que é, mano, é de imediato assim, falta pouco tempo, tempo, mas, lembre-se, sempre vai ter, ah, jogos novos aqui, gratuitos pra vocês, vamos ver esse aqui também, esse é o próximo jogo gratuito que a gente vai ter a partir do dia 9, aqui já tá meio que no esquema RPG, eu não, só tô fã dos jogos no estilo, é, um RPGzão, pra quem for fã, vai valer a pena, não é meu caso, tá? Não é tanto meu caso, meu caso já é diferente, assim, não gosto de jogos muito nesse estilo, não, principalmente nesses sistemas de batalha, tá bom? Ah, vamos ver, no caso desse jogo, acho que vai rodar muito PC, deixa eu ver, Intel Core 2 Duo já roda, ah, a gente tem algumas placas de vídeo, Intel HD, gráficos, né, 4600, aí, a partir do 4600, que é a placa de vídeo integrada do processador, já vai rodar esse joguinho aqui, querido eu, tá bom? For the Kings, então corre lá, galera, é, instala aí o app do Epic Games, eu vou deixar na descrição, tá, não o instalador, mas o site do Epic Games, pra você tá acessando, e claro, tá baixando aí o, 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 o programa aí, né, o aplicativo do Epic Games pro seu PC, e sempre que sair novidade, eu vou tentar trazer o máximo rápido possível pra vocês, vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado, se gostaram desse novo tipo de vídeo aí, trazer novidades, deixem nos comentários também, pra tá ajudando a gente, vou ficando por aqui, um forte abraço, valeu, fui, tamo junto. Tchau, tchau.